Minha princesa Minha princesa Minha princesa Minha princesa Minha princesa Ó meu guerreiro, o teu braseiro me queimou Ó meu guerreiro, meu travesseiro é teu amor Meu cangaceiro, que me pegou, me carregou Que me plantou no seu quintal, me devolveu Minha casa real, minha alma original Meu vaso de cristal e o meu ponto final Nossos destinos, desde meninos, dão-se as mãos Nossos destinos, de pequeninos eram irmãos E os desatinos, também tivemos que vivê-los bem juntinhos E os caminhos nos trouxeram para este lugar Aqui vamos ficar Amar, viver, lutar Até tudo acabar Uh 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 Amém.